E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos agora para o teste de fogo, teste até o talo do inversor híbrido off-grid sem baterias, da YH o famoso cara preta 24 volts de entrada, 120 de saída 4 kilowatts. Será que dá 4 kilowatts mesmo? Vamos testar até o talo e responder agora. Vamos lá pessoal, hoje teste de fogo, teste até o talo do inversor híbrido off-grid YH, o cara preta, de 4 mil watts de saída, entrada 24 volts. Esse modelo aqui a gente já mostrou no canal que ele funciona só com placa solar sem baterias. No momento aqui a gente ligou placa solares ligamos o banco de baterias e vamos testar potência, forma de onda e a frequência com várias cargas. Uma observação que eu queria falar para vocês que esse modelo aqui esse cara preta com a lateral azul, ele não é igual a da outra marca lá do todo preto. Aquele todo preto da outra marca e o MPPT dele é mais fraco. Você não pode colocar a tensão, é quase 100 volts a menos de tensão no MPPT daquele lá. Então saiba que esse cara preto aqui é diferente. Vamos agora verificar aqui vamos ligar nosso inversor o botão não está ligado, mas quando liga placa solar aqui, ele já ativa e ele mandando para o momento aqui, tem 1,4 amperes em 160 volts, que é a tensão que está aqui na na string e ele está mandando para o banco de baterias aí quase carregado 6 amperes. Isso desligado, não tem tensão aqui na saída normal AC do inversor quando a gente ligar, vamos ligar agora agora, eu ativei o inversor, ele já carrega ali o wattímetro, alimentou com 128 volts agora ele está ligado. Está aqui AC, tem corrente alternada na saída, está carregando o banco de baterias vamos ver se ele mostra aqui a tensão vinda aí dos painéis solares vamos lá 7 amperes ao banco de baterias, 200 watts puxando das placas 1,4 amperes 161 volts é o que está chegando aqui dos painéis fotovoltaicos vamos ver aqui a forma de onda já tem tensão aqui deixa eu dar uma olhadinha nas tomadas não, vamos ligar aqui o disjuntor pronto, chegou tensão aqui vamos clicar aqui no auto setting para ajustar a forma da onda vamos baixar aqui vamos baixar pronto temos aqui frequência 59 hertz 126 volt rms ondazinha aqui sem nenhum harmônico após a principal e vamos já colocar cargas no sistema para a gente fazer o teste até o talo desse inversor vamos ver se entrega os 4 kilowatts primeira carga que vamos adicionar ao sistema é essa aqui vamos pegar aqui uma resistência mais potente que a gente tem de 2000 watts mas que na prática dá uns 1800 1700 vamos ver vamos ligar aqui ligamos no wattímetro da gente dando 1600 agora puxando 60 amperes do banco de baterias vamos ver quanto é que ele está utilizando das placas vamos lá aqui indicando 1.75 kilowatts 44% a saída load agora painel fotovoltaico fornecendo apenas 141 watts a iluminação está bem fraquinha 1.0 no wattímetro 1637 vamos logo colocar mais 1000 watts outra resistência e vamos tentar aqui colocar aqui outra para aquecer vamos lá mais 1000 mais 1000 watts temos aqui 76 amperes do banco de baterias apenas 1920 watts atenção mantida a forma de onda também essas resistências estão muito fracas da placa mandando bem pouco 1 ampere 160 watts o resto o resto vindo praticamente do banco de baterias os cabos bem colocados vou desligar aqui o osciloscópio para poder a gente ter outra tomada de acesso e ver se eu consigo esses 4000 watts aqui deixa eu tentar aqui vamos lá 2000 deixa eu puxar esse vatímetro aqui 2200 2300 está subindo 2400 2500 2600 700 800 900 3000 watts 128 amperes 129 3 kilowatts aqui da placa 1.7 do banco de bateria 124 amperes 3042 duas resistências e essa pistola mas não está no máximo vamos ver se a gente sobe mais ou está no máximo está no máximo vou ter que conseguir aqui outra resistência porque essas aqui estão fracas demais descobri aqui pessoal que a resistência que eu estava usando a de 1000 era de 1000 em 220 então ele ia dar 500 aí em 110 aí coloquei a de 2000 em 220 para dar pelo menos 1000 aí ficaria 2 mais 1000 mais 1000 e pouco da pistola chegaria próximo aos 4 vamos fazer esse teste agora vamos religar as resistências a primeira a de 1000 vamos ligar o interruptor de 1000 watts de 1600 deixa eu colocar esse batímetro de outra forma aqui pronto assim fica melhor 1600 de uma resistência vamos ligar vamos ligar agora a outra que seria de 2000 watts para tentar dar mais 1000 pronto duas resistências dando ainda 2079 ainda está pouco 78 amperes vamos lá vamos colocar aqui o soprador térmico que seria de uns mil e poucos watts mas essas cargas resistivas não estão dando vamos lá vamos subindo 2300 2400 a corrente subindo 98 99 100 105 chegando aí aos 3000 3100 3200 já estamos com 133 amperes 3200 watts com duas resistências e o aquecedor vou ter que providenciar outra carga aqui para a gente tentar chegar nesses 4 kilowatts deixa eu ver novamente mais uma tentativa aqui de chegar aos 4000 watts pessoal não façam isso que eu fiz coloquei aqui um T para a gente ligar mais uma pistola de aquecimento em 220 para tentar chegar aos 4000 watts vamos ligar aqui e vamos ver o que é que dá vamos aos poucos 2200 2300 vamos colocar logo no máximo aqui para chegar aos 3 kilowatts 2200 2200 2200 2300 3200 3295 vamos religar aqui o alicate amperímetro DC 136 amperes 136 amperes aqui no inversor mostrando 355 kilowatts 3500 mas no nosso batímetro 3300 vamos ligar aqui a segunda pistola e ver o que é que dá se não derreter tudo aqui vamos lá mais uma pistola 3570 151 amperes 3850 watts aqui no inversor e vamos colocar na velocidade 2 da pistola na velocidade 2 entrou em proteção com 4.3 não aqui 4.3 nosso vatímetro que não está aguentando mais passando da corrente máxima suportada por ele mas aqui 4.14 kilowatts passou está com um alerta aqui 07 passou de 4 kilowatts nosso vatímetro que não suportou vamos olhar aqui o pico de corrente quando a gente liga novamente chegou aí 165 amperes em vamos olhar aqui em 25.3 volts conseguimos passar aí de 4.14 kilowatts aqui nosso vatímetro ao passar de 4.000 watts aqui ele deu erro água fervendo 600 graus aqui 3.300 só com essas três quando eu ligo essa pistola a gente passa dos 4 kilowatts mas meu vatímetro não suportou e ele está aqui 140 amperes 140 amperes do banco de baterias aqui indicando 151 na BMS 136 aqui lembrando lembrando que o inversor está recebendo corrente também das placas solares contribuindo para o funcionamento aqui do inversor e vamos ainda não desligando pessoal está tudo forçando aqui está funcionando 3.3 vou ligar aqui novamente o inversor começa a alertar passou dos 4 kilowatts 07 está no máximo 165 amperes o vatímetro não consegue nem registrar fica dando erro passa da máxima corrente ali permitida por ele e nosso inversor passou quando passa de 4 kilowatts ele apita está fervendo aqui com o 3.3 que eu desliguei a outra pistola de aquecimento e olha já saiu o alerta de novo quando baixa de 4 mil kilowatts ele some o alerta o inversor está aguentando o tranco vamos desligar aqui só lembrando que esses inversores não é para trabalhar dessa forma pessoal é um inversor de 4 kilowatts mas se você quiser que dure você não vai trabalhar ele com o máximo 4 kilowatts você vai utilizar ali tranquilo 2 mil watts para ele funcionar bem com 50% de sua capacidade e eventualmente você vai poder subir até os 4 kilowatts ficar durante alguns minutos com microondas um airfryer funcionando depois baixar de novo porque se você mantiver ele no máximo o tempo todo você não vai conseguir uma durabilidade do inversor desse custo desse preço ele não é feito para ficar sempre no máximo ele mostra o que entrega que aguenta mas que não é para isso então no teste até o talo chegamos aí no marcador 4.14 kilowatts nosso wattímetro vou ter que procurar outro está até quente aqui porque ele tem limitação de corrente deu erro aqui também minha gambiarra aqui com T não é recomendado vai estar aquecendo vou tentar melhorar esse set aqui de teste e chegamos aí passamos dos 4 kilowatts no famoso cara preto da Y e H o todo preto ele não suporta a tensão que esse suporta o da outra marca que parece ser igual a esse mas não é não suporta o MPP dele é quase 100 volts a menos chegou 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 meu povo esse foi o teste de fogo teste até o talo do inversor híbrido da YH modelo 4 kilowatts entrada 24 volts saída 120 entrada 24 DC saída 120 AC e lembrando que esse modelo aqui em específico ele sim trabalha sem banco de baterias lembrando para trabalhar sem banco de baterias com esse tipo de modelo de híbrido tem que ser durante o dia com muito sol um string com bastante placas para você ter estabilidade do sistema com uma potência superior a que você vai utilizar para poder se manter sempre recomendo nem que você o desejo seja não gastar com banco de baterias botar qualquer bateria ali só para estabilizar ah não quero gastar pegue duas baterias usadas aí de caminhão bote ali para estabilizar durante o dia pelo menos você garante a estabilidade mas ele funciona sim a gente já testou aqui no canal sem baterias gostou do vídeo aí do canal taca o like taca 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 o like não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho chega para receber as notificações participar do salve com a galera já temos aqui o nome dos cababons que a gente vai dizer já já lembrando tem o link dele aqui na descrição do vídeo vou botar um cupom desconto que está funcionando e esse modelo aqui com a lateral azul não é igual a daquela outra marca com a lateral preta o MPPT da lateral preta é quase 100 volts a menos é menos potente você economizar um troco de 90 a 100 reais no preto da outra marca e leva um produto inferior olha a tensão aqui do MPPT você pode colocar um string maior com a tensão mais elevada isso faz toda a diferença na montagem final do seu sistema não esqueça de participar do sorteio das estações de energia solar portátil até isso é agora a lista vai fechar agora se não me engano dia 20 de setembro para fazer o sorteio no último dia do mês nos últimos dias do mês com o resultado da loteria federal então se você é inscrito no canal se torne membro é um picolé por mês 7,99 vai participar do sorteio dessas estações essa é agora final de setembro depois a gente tem EB70S tem as AC70 e 70B temos também AC60B se eu não me engano e aí vem outras de grande porte e inversores híbridos também aqui no canal não deixe de participar também estou deixando aí um link de uma bateria LivePel 4 24V 100A com super desconto no 9 do 9 Shopee dá uma conferidazinha aí no primeiro link do comentário fixado e um cupom também desconto na Shopee clica aí e confira os itens em promoção link com desconto aqui do canal vamos ver agora quem são os cabos vão que garantir o seu salve e quer garantir o seu salve no próximo vídeo deixa o comentário aí é do salve aqui nesse vídeo vamos ver vamos ver quem foi quem foi quem foi chega 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 Leonardo Campos Lisboa de Anan Nindeua no Pará grande abraço amigo Cristóvão de Imperatriz no Maranhão grande abraço nosso amigo Marcos Carvalho de Ponta Negra no Rio de Janeiro grande abraço Hélio Freitas de Belo Horizonte Minas Gerais mais um a salve o grande amigo Hélio Edson Matos de Piedade São Paulo grande abraço aos amigos valeu